Oi, oi pessoal, aqui é a Educação Canina, tô de volta pra gente fazer mais umas edições da série Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder uma pergunta que é interessante, que fala sobre a questão de alguns conflitos que a gente acaba tendo, às vezes, no convívio com cães mais velhos, né? Quando os cães começam a apresentar algumas questões de saúde que são mais limitadoras e como que a gente lida com isso, né? Eu vou responder uma pergunta que veio pelo YouTube, uma pergunta da Maura, bem legal sobre isso, que eu acho que ela tem uma bacana pra gente conversar. A Maura disse, oi Raquel, tudo bem? Eu tenho uma pincher de 13 anos, já comentei dela pra você, tem muitos problemas na coluna, quase não enxerga, quase não escuta, e minha Fox Paulistinha não gosta dela. Ela chora muito quando eu deixo separada na sala, como a cerquinha, por exemplo. Eu já tentei de tudo, spray, patch wig, unificada, dizer não, cutucar o bunker, nada funciona. O que tem funcionado, mas demora muito, irrita todo mundo, é ignorar, mas ela fica uma hora e meia, duas horas chorando e andando de lá pra cá, pois deita, depois deita porque deve estar exausta. Maura, querida, obrigadíssimo por mandar sua pergunta, essa é uma excelente questão pra gente discutir aqui, e eu acho até legal a gente levantar esse tema, porque muitas vezes acontece com a gente, da gente ter dois ou mais cães, e em algum momento um desses cães fica mais velho, e você fica de frente com algumas limitações. A minha sugestão pra você é o seguinte, a sua cachorra tem 13 anos, ela quase não enxerga, ela não escuta, tem problemas de coluna, ou seja, você tem uma série de limitações físicas no cachorro, e que já estão entrando na esfera de habilidade cognitiva. Sinceramente falando, o meu conselho pra você vai ser totalmente o contrário do que normalmente você me escuta falar aqui no canal, e o que eu faria no seu caso é deixar ela mais próxima de você. A sua Fox Paulistinha talvez agora seja a cachorra que tenha que ser um pouco mais disciplinada, que tenha que talvez ficar mais separada, e você tem que gerenciar um pouco mais esse espaço. Eu passei por uma fase bem difícil com o Zico, alguns de vocês que estão aqui no canal há mais tempo acompanharam, e durante um bom tempo, na verdade eu passei duas vezes, a Malu, que faleceu em 2017, ela não teve uma fase tão difícil, a única coisa que ela teve foi, ela ficou surda, mas isso não necessariamente afetou a vida dela, ela era uma cachorra muito tranquila, ela não tinha problema de saúde. Mas o Zico teve, então durante muito tempo eu gerenciei muito espaço, limitei mais principalmente a vida da Kiki e da Lúcia aqui, no contexto com eles, eu zelei mais por ele. A gente tem que ver até onde vai o equilíbrio, até onde, o que acontece com ela, né? Ela tá perdida, ela não enxerga onde ela tá, ela não escuta, então a única referência que ela tem é o olfato, e muitas vezes ela busca em você essa segurança. Então, eu vou ser bem franca, eu sinceramente não entraria com nenhum tipo de correção. Eu sei que é totalmente contrário do que eu falo aqui, mas quando a gente fala de questões de saúde, é importante a gente dar pro cachorro uma condição mais confortável, principalmente nessa fase da vida. Então, se eu tivesse que separar, se você tiver que estar em casa, numa situação específica, mantenha ela mais perto de você, eu acho que vai ser mais confortável pra ela, principalmente nessa fase. A última coisa que você quer gerar pra um cachorro que tem problemas de saúde é estresse, e nessa altura do campeonato, eu acho que não vale a pena. Então, eu deixaria ela mais próxima de você, se você tiver que estar em um ambiente diferente, traga ela pro ambiente com você. É basicamente isso que eu faço quando os cachorros estão mais frágeis. Eu acho que é quando eles precisam um pouco mais da gente, até pra ter essa referência, até pra poder relaxar com mais facilidade. E os cães mais novos, às vezes, precisam ter mais tolerância aí, e de repente ter mais tempo na caixa de transporte, ou cães que aprendem a ficar no place. Isso é super importante quando a gente tem essa questão da diferença de idade, e a diferença da condição de saúde entre cães do mesmo contexto. Então, o que é que eu faria? Qual que é a dinâmica com a sua Fox Paulistinha? Vamos pensar na questão dela agora, tá? Que idade ela tem agora, e o que é que você já trabalhou com ela? Não tem muito mais o que trabalhar com um cachorro de 13 anos que tá com todo esse grau de fragilidade. Pro seu pincher, eu zelaria mais pelo conforto e pela segurança dele, ter você mais perto como referência, e eu trabalharia com a sua Fox Paulistinha, pra ela ser uma cachorra mais tolerante, pra ela entender mais essas limitações, e pra uma não ficar em cima da outra. Principalmente agora, a sua Fox Paulistinha tem que aprender a dar espaço pra sua cachorra mais velha. Eu acho que pra mim, um dos fatores que me facilitou muito na fase mais frágil, né, de idade, dos meus dois mais velhos que já se foram, foi isso. Eu trabalhei muito com a Lúcia, pra elas respeitarem isso deles. Por isso que eu acho que o gerenciamento de espaço, usar a caixa de transporte, você aprender isso cedo, colocar isso na prática cedo com seus cães mais novos, faz muita diferença. Porque, às vezes, parece injusto, parece que você tá priorizando de uma certa forma um e o outro, mas é uma questão de você manter o grupo seguro. Cães mais velhos, quando eu tô mais frágeis, às vezes viram target dos cães mais novos, né? A gente tem que sempre lembrar que na natureza, essa fase frágil, senil dos cães, não dura muito tempo, porque eles não sobrevivem, e os grupos não zelam tanto por isso. Porque eles precisam dos membros do grupo mais fortes. Então, é nosso papel gerenciar e advogar pelo lado de todo mundo. Vai ser um pouco difícil, talvez você desenhar uma rotina, difícil não, mas um pouco mais complexo, você desenhar uma rotina diferente pra esses dois cães, mas eu trabalharia mais com o seu Fox Paulistinha. Se você quiser, deixa aqui nos comentários pra mim qual que é a dinâmica sua com o Fox Paulistinha, qual a idade dele, o que você faz com ele todos os dias, como é que você divide esse tempo, tá? Porque vai ser importante você dar um pouquinho mais de conforto e mais de sossego pra esse mais velhinho aí. Tá bom, querida? Obrigadíssimo pela sua pergunta, acho que esse é um tema super bacana. Espero que eu tenha te ajudado. e se você quiser deixar mais detalhes, vocês todos aí, se tiverem casos similares, deixa aqui nos comentários, que vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau.